Responda a Deus. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Jó. Hoje o capítulo 40, mas antes é necessário que eu faça três pedidos. O primeiro é para que você não apenas curte, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham a ser abençoadas, venham a ser edificadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E o desejo do nosso coração com essa leitura é para que você venha conseguir ler a Bíblia toda em um ano. Então faça esse esforço, porque certamente vai valer a pena. E o terceiro pedido é para que você participe pelo menos um dos estudos que nós colocamos ali à disposição na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, porque a intenção do nosso coração é de alguma forma te alcançar para que você venha participar de pelo menos um desses estudos, pois assim você vai adquirir mais conhecimento, certamente você será abençoado. E depois desses pedidos, eu quero compartilhar aqui Jó capítulo 40, do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim, Disse assim o Senhor a Jó, Aquele que contende como o Todo-Poderoso, poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor, Sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, duas vezes, mas não direi mais nada. Então a gente percebe que quando Deus começa a falar, né, a gente vai ficar calado. E como diz o comentário aqui da Bíblia Thomas Nelson, que eu quero compartilhar hoje, é mais um pedido de desculpa de Jó. Então diz assim o comentário da Bíblia Thomas Nelson, Jó disse que apresentaria seu caso ao Todo-Poderoso se tivesse a oportunidade. E agora o Senhor apresenta-lhe o desafio. Na ausência de alguém para servir de árbitro entre nós, que está lá no capítulo 9, versículo 33, fala de Jó, Jó desempenha o papel ele mesmo. A mesa virou. Jó desafiou Deus a responder as suas acusações e agora Deus demanda resposta de Jó. Mas Jó desempenha o papel de mediador barra acusador no diálogo. O que Deus parece reconhecer no epílogo quando diz a Elifaz, vocês não falaram o que é certo a meu respeito como fez meu servo Jó, lá no capítulo 42, versículo 7. Ainda que precisemos entender que essa declaração não inclui todo o debate das descrições que Jó fez de Deus no diálogo, especialmente seus exageros, devemos reconhecer que sua teologia foi temperada pela dor física e emocional, algumas vezes resultando em hipérbole e descomedimento. A resposta de Jó não é do tipo de defesa que ele disse que daria. É praticamente um pedido de desculpas por agora não ter resposta. Então, quando Deus fala e expõe, a gente se cala. Eu não sei se você já teve essa experiência, uma experiência parecida com essa de Jó, aonde Deus começa a mostrar, a mostrar para você as coisas e você vai ficando sem graças, não é assim? Você vai ficando assim, por um lado muito feliz, por um lado muito grato, mas por outro lado, muito sem graça com Deus, pelas coisas que talvez você veio a pensar e dizer. Na nossa caminhada nesse mundo, como disse Jesus, nós teríamos aflições, mas teríamos que ter bom ânimo. E Deus permite, como já falei algumas vezes aqui nesse estudo, Deus na sua soberania, permite que certas coisas aconteçam nas nossas vidas aconteçam nas nossas vidas para o nosso próprio bem. O problema é que, às vezes, a gente não entende isso. Às vezes, você está com pressa, indo para um determinado lugar, com um certo horário já marcado, e no meio do caminho acontece algum imprevisto que faz com que você não chegue nesse lugar a tempo e, talvez, você tenha criado grandes expectativas ao chegar nesse lugar, mas, às vezes, você nem chega a esse lugar. E, talvez, você não percebe que foi um livramento da parte de Deus para a sua vida. Eu me recordo, quando estava lendo o livro Onde Está Deus Quando Tudo Vai Mal, e eu já sugeri a leitura desse livro aqui, em nenhum dos estudos aí para trás, eu sugeri a leitura desse livro. Então, no final, o autor do livro vai contar o caso, então, de uma aeromoça que ela, durante poucos dias, havia dois dias, que ela encontrava com pessoas e pessoas falavam de Deus para ela. Então, e ela compartilhou isso com uma outra pessoa. Então, essa aeromoça falava, eu estava num voo, aí uma pessoa me deu um bilhetinho falando que Deus me ama. E aí, eu estava num outro voo, ou então eu estava no aeroporto, caminhando pelo aeroporto, e recebi, então, uma palavra de uma outra pessoa falando que era para eu me voltar para Deus. E isso aconteceu durante dois dias na vida dessa aeromoça. Até que, então, no último dia, ela estava dentro de um avião. E esse avião foi o primeiro que colidiu ali com as Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001. Esse texto vem sido falado, então, ali no livro. O autor falando a respeito, então, do que ele ficou sabendo a respeito da aeromoça. O que a gente precisa saber é que no final da nossa história a gente morre. Todos nós vamos morrer um dia. Então, o problema que a gente tem maior com a morte já foi resolvido na ressurreição de Cristo. Na ressurreição de Cristo, ele, então, venceu a morte. A morte não conseguiu detê-lo, não conseguiu impedi-lo. E ele está vivo. Então, a morte não deve ser o nosso medo. A gente não deve ter medo, então, da morte. Devemos ter medo, sim, de uma morte longe do nosso Deus. E aí a gente precisa entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O desejo de Deus, quando ele permite que certas coisas aconteçam nas nossas vidas, é como Jesus fala na oração do Pai Nosso. É nos livrar do mal. Quando Jesus ora esse livra-nos do mal, é livra-nos dessa morte eterna. Porque, para esse mal, não tem solução. A oportunidade que você tem de escolher a Deus é enquanto você estiver vivo aqui nesse mundo. Ao homem foi dado morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Então, se você nascer uma única vez nesse mundo, você vai morrer duas. Você vai morrer uma vez aqui para esse mundo. E uma segunda vez uma morte eterna. Mas se você nascer duas vezes aqui nesse mundo. E essa é a conversa que Jesus tem ali com Nicodemus no Evangelho de João, capítulo 3. Dê uma lida ali no capítulo 3. Então, se você nascer duas vezes, você morre apenas uma. Pense nisso. E que o Senhor te abençoe.